É um curso maravilhoso, eu tenho aprendido muito, sempre que eu posso fazer cursos aqui, porque além da minha profissão é uma geração de renda que no futuro a gente não sabe como pode funcionar a cozentadoria e tudo, então eu acho que é uma renda a mais e eu gosto muito de cozinhar. Legenda por Sônia Ruberti